Este ano, por conta da pandemia, as celebrações religiosas não serão realizadas nos cemitérios municipais de Francisco Beltrão. Eles estarão abertos para orações e visitas da comunidade, mas as missas serão celebradas nas igrejas das paróquias, que foram preparadas respeitando as regras de combate ao contágio da Covid-19. Existe uma orientação, que já foi publicada pela Igreja Católica, através da mitra de Alcesano de Palmas, que não haverá missas este ano nos cemitérios, nas capelas dos cemitérios, e sim nas igrejas. Nesse aspecto, é para evitar aglomeração em função da Covid. Ao todo, serão 11 celebrações ao longo do dia, definados em cinco paróquias do município. Na Concatedral Nossa Senhora da Glória, a primeira será às nove da manhã, presidida pelo Bispo Dom Edgar. A segunda será às sete da noite. Na paróquia Cristo Rei da Cango, as missas também serão às nove da manhã na Matriz e às sete da noite na Capela do Bairro Novo Mundo. Já na paróquia Nossa Senhora Aparecida, as celebrações serão às nove na Matriz e às nove e meia na Capela do Quilômetro 20. A paróquia São José do Vila Nova preparou quatro celebrações. A primeira, às oito e meia da manhã na Matriz, no mesmo horário na Capela São Francisco da Sessão Jacaré, às dez na Capela Navegantes no Entre Rios e também às dez da manhã na Capela São Miguel da Sessão São Miguel. Na paróquia Nossa Senhora da Salete, apenas uma celebração às oito e meia da manhã na Igreja Matriz. A Igreja e a Administração Municipal pedem aos fiéis que usem máscaras e respeitem os cuidados como distanciamento durante as celebrações.